Essa skin descoberta recentemente aí, né, a AK661 StatTrak Factory New, única no mundo, me fez pensar bastante a respeito do mercado de skins de CS. E eu vim aqui filosofar um pouquinho pra vocês hoje no que seria uma espécie de comparação que há muito tempo eu quero fazer com skins de CS e NFTs, tá? A gente sabe aqui que diversas NFTs chegaram a vender por valores, assim, astronômicos de milhões e milhões e milhões de dólares. Mas se a gente analisa o interesse das pessoas por NFTs durante os últimos anos, só vem caindo. Enquanto durante os últimos 11 anos, a comunidade de players e colecionadores de skins de CS se manteve sempre numa crescente. O que me faz pensar que esses itens caríssimos do CS, tipo a Karambit 387 Factory New, essa AK661 recentemente descoberta, podem alcançar um dia preços tão altos quanto esses NFTs que a gente viu. Já imaginou uma skin de CS vendendo por, sei lá, 10 milhões de dólares? Eu considero esse mercado muito atrativo hoje em dia, né? E tento estudar o máximo que eu posso a respeito das skins e tentar entender as tendências do que vai ficar mais caro no futuro. Principalmente analisando hoje o que acontece aqui a respeito das skins na China, né? Por parte dos jogadores que compram e vendem skins na China. Mas assim, eu realmente estou com essa questão de as skins serem melhor do que NFTs na minha cabeça há bastante tempo, já que parece que a NFT meio que morreu mesmo, né? Eu sei que estou por dentro do mundo de criptomoedas. O canal nunca foi focado em cripto, né? A gente, pelo menos nos últimos anos, está falando muito sobre skins de CS. Hoje em dia, pelo menos nesse meio onde eu estou de investir nas skins, como se elas fossem ativos e não só itens para se utilizar, a gente acaba analisando cada uma das skins como se fosse uma criptomoeda, né? Cada item meio que tem um significado. O canal nunca foi focado em criptomoedas. Por exemplo, o que eu acho que movimenta muito o mercado de skins de CS é a constante demanda das pessoas por comprar aí combos de luvas, facas, né? E obviamente skins para o seu loadout, para você ter skins legais para jogar em vez de jogar com as skins padrão, independente do valor das skins que você comprar. Então, o fato do mercado das skins CS estar, tipo assim, baseado no fato das pessoas estarem ali comprando skins para utilizar, principalmente não só especulando que o preço delas vai subir, eu acho que é um mercado muito interessante de estar sempre investindo e basicamente surfando na onda, porque se o jogo ano que vem estiver duas vezes ou três vezes mais famoso, as skins que a gente comprou hoje com certeza vão estar duas ou três vezes mais caras lá. E eu realmente espero que não tenha um limite de preço para as skins bilionárias aí do CS. Espero que elas vendam por mais de um milhão de dólares, já tem oferta de um milhão de dólares por essa K661, o Statistrack Factory New. Eu descobri que ela está listada agora no Buff, né? O local onde descobriram ela, ela foi listada pelo valor de um milhão e novecentos mil dólares. E ó, está aqui mesmo nesse site o Buff 63. Se o item fosse vendido aqui, o site iria coletar uma taxa de 2,5% sob esse valor aqui de um milhão e novecentos mil dólares, velho. Ou então, 13 milhões e quinhentos mil e o ano. Tá doido? É muita grana. Provavelmente é a skin mais cara do CS, tá? Eu não sei se a 387 chega a bater de frente com a 661, não. Talvez a 661 seja mais cara, sendo sincero assim, sei lá. E eu espero que ela venda por um preço recorde aí de mais de um milhão de dólares e vai trazer muitas notícias, com certeza, né? Dos jornais aí, dos sites postando a respeito dessa venda de um item de CS por um valor, tipo, tão grande quanto NFTs venderam no passado. Por isso que eu estou tão feliz de estar nesse mercado de skins. Eu acho que a gente ainda vai chegar em novos patamares aí, em novos topos, com certeza, dos preços dos itens aí do CS2. E eu acho que temos 10 anos pela nossa frente pra investir e ir colhendo os profits, né? Ao longo do tempo. Um ponto que eu queria comentar é que, diferente de NFTs, as skins não são únicas, né? Foi criada apenas uma Karambit 387 em Factory New. Mas, assim, outra pode ser criada. Eu não quero falar muito dela, porque ela parece que não tá debaixo dos holofotes. Essa nova 661 aí é que tá com a bola toda. Então, eu penso assim, eu não sei ao certo quando que ela surgiu, né? Quando que ela foi dropada aí ou craftada. Mas, muito provavelmente, a chance de outra existir é, tipo, uma em 20 milhões, né? O que estavam calculando. Pelo menos de vir outra em caixa. Porque contrato de troca pra ela, eu acho que as pessoas vão parar de fazer. É meio caro fazer contrato de troca pra essa skin aqui. E pra fazer uma que não vai ser mais única no mundo, talvez não faça tanto sentido mais, porque a recompensa seria menor. Mas, de qualquer forma, esses itens podem não ser únicos no mundo, mas provavelmente serão pra sempre. E essa é a fama deles, né? Então, eu acho que não chegarão nunca a vender por esses preços absurdos, igual NFTs venderam acima de 10, 20 milhões de dólares. Mas, ó, esse item aqui, se ele chegar aí a 10, 15, 20 milhões de reais um dia, meu amigo, por um item do CS, tá maluco? E aquilo que eu disse, se tiver gente jogando e comprando facas, né? Luvas, itens em geral, né? Skins, rifles, os itens vão continuar tendo um valor até um dia que talvez a franquia Counter Strike morra e as skins comecem a perder valor. Eu espero que esse dia nunca chegue, mas é possível, né? Temos que prever que um dia, talvez, o jogo morra. Até lá, eu pretendo lucrar muito comprando e vendendo skins CS, então, vamos que vamos nessa caminhada aí de fazer as trades todo dia, ganhando um pouquinho. Antes de se ver no próximo vídeo aqui no canal, tamo junto, um abraço, falou!